O que é o trabalho reconhecido na zona? E que se tem produzido, preservado e divulgado, portanto, eu tenho muito orgulho por isso, portanto, nós quando andamos nestas coisas andamos muitas vezes com o sacrifício da vida pessoal e às vezes profissional, mas quando andamos por gosto e quando temos orgulho no que fazemos não custa, não é? E então, de facto, quando olho para o trabalho do grupo vejo que é um trabalho extraordinário, trabalho extraordinário. Quem tem a oportunidade de conhecer pode ver que há autênticas peças de museu da música popular aqui da zona tradicional, aqui da zona, que estão preservadas pelo grupo e divulgadas e, caso contrário, muito provavelmente já se teriam extinguido, já se teriam ficado esquecidas no tempo, não é? E, portanto, significa muito e espero poder continuar a contribuir para que essas músicas se mantenham e continuem a ser divulgadas. É boa, é uma imagem boa. Nós fazemos concertos, temos alguns concertos que já são imagem de marca, concertos de reis no início do ano e, normalmente, quando fazemos esses concertos, a sala, regra geral, enche. Portanto, há um público muito fiel e é mesmo aquele público que não é fiel e que houve sporadicamente conhece e tem em alta consideração, acho eu. Portanto, se os grupos podem, de alguma forma, criar uma imagem mais ou menos positiva entre a comunidade onde estão inseridos, eu penso que a do Semeadora Grupo de Cantares é bastante elevada. É muito tida em boa conta pelas pessoas da zona. É um trabalho reconhecido, acho eu. É um trabalho reconhecido, acho eu.